Vai jogando para os lados Eu vou pegar daqui e já fazer um montinho É assim que vocês querem essa vala? É, sei lá, esses montinhos são muito grandes, tá vendo? Profissional, profissional da enxada É que eles plantaram, isso aqui é batata, melancia, babóbora Renata, só assistindo, torcendo, com o pão na mão As crianças Hoje o Stephanie não queria nem pisar na areia Agora tu tá quase correndo na terra Na areia Peraí, amor, vem Vem